Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo com cartas diferentes e bicicleta, aqui, tá vendo? Minha bicicleta é de Natal, se inscreve no canal e hoje, sabe o que eu vou fazer? Andar com a bicicleta assim, rodinha. É mesmo, é? Aí agora, é, a gente vai tirar a rodinha, então, se inscreve no canal, ative o sininho e vamos lá para o vídeo. Agora a gente transporta a parte. E aí? Vamos parar aqui, a bicicleta que é o frio. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Essa carta pequena E a carta grande E também eu tenho três delas Do mesmo Pokémon E olha a cura delas A energia dela A energia psíquica Quer dizer que a Lunala tem energia psíquica? É Tá vendo? E o que é a energia psíquica? Você sabe? É uma energia do olho Do olho? Ela tem o super olho Aí você já mostrou É, mas eu quero mostrar Minhas outras energias Você já conhece essa energia? Deixa eu ver se eu acho as energias Energia Cadê a energia? Aqui são todas novas Energias Onde estão as energias? Essa aqui também é nova Essa aqui é nova O que é? E a energia de água O que é que a energia de água faz? É, salta água Salta óleo Ela molha tudo, é? Não Olha essa aqui brilhante, bonita Tem uma coruja Tem uma coruja Uma tartaruga Um peixe Uma estrela Tem quanto mais? Só tem mais uma energia, né? É, não achei não Aqui Minhas três energias Minhas três energias A energia roxa, a azul e a cor de vinho E eu estou procurando todas essas É, você é obrigado a colecionar todas as energias que estão na lata E aí Só tem três E ó, deixa eu falar uma coisa, gente Ó Essa é essa Essa é essa Essa é essa Ah, tá Vai formando o círculo É Vai formando o círculo Legal Com as cartas Claro, né? É Ó Eu tenho olho roxo Quando você tiver todo Vai completar todo o círculo Das energias pokémons É Quando tiver todas Eu vou comprar um monte de lata Quem vai pagar? Eu É Ó, gente Então Deem bastante like aí Ó Gente Pra gente poder ganhar bastante dinheiro E comprar bastante carta pokémons Pra Batmaneto É Porque a gente É Meu pai Ou É Meu pai que é o Fabiano Metal Ele vai me dar Uma Um troco De cinco Troco de cinco Cinco centavos Cinco centavos Não é uma moeda? É É moeda de cinco centavos Ah, o que não tem Você promete eu quero um troco Não, essa é Me deram Um real de moeda de cinco centavos São vinte moedas De cinco centavos Entendeu? Aham E aí Mais alguma coisa do pessoal hoje? Eu acho que não Tá Então Espero que vocês tenham gostado Olha a fraqueza Olha a fraqueza dele Lutador e rima Olha Tem que jogar dois Pra derrotar um nela Esse É Vai derrotar Olha Aqui Olha Cadê o lutador Pra seu ex? Cadê o ex? Cadê o meu brother? Não caiu não Não Aí Olha Pode derrotar Só com essas duas cartas Quer dizer Essas pequenas Pode derrotar essa grande? É Porque a fraqueza dela é essa e essa Hum Não entendi não A fraqueza dela é essa Lutador Essa Essa Aí pode Agora entendi Morreu Ai ai Gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Hoje Sim Bicicleta e carta pokémon nova Se inscreva no nosso canal Dá o like nos nossos vídeos Compartilhe Lá nas nossas redes sociais Ela Ela tem Essas três fraquezas É Olha Pede por essa também Hum E Compre nossos livros Na descrição Aí embaixo Vai estar o link Pra vocês clicarem Lá pra loja Lá na clube de autoras E pegar nossos livros Hum Não esqueça de fazer isso Se despede do pessoal E vai Batman Neto Tchau gente Até o próximo vídeo Não se esquece O próximo vídeo Se você quiser Eu vou fazer uma coisa aqui Ó Tirem foto disso Agora Ó Tirem foto Tirem foto ó Daqui Pra vocês ganharem Uma É Uma dessa daqui Uma dessa daqui Pra vocês Jogarem esse jogo Esse jogo E online Tá bom Tirem foto Disso mesmo Tchau gente Até o próximo vídeo Valeu E eu também Tô com a camisa Deixa eu ver Tirem foto Tirem foto Tchau, tchau.